Ministros do governo Lula debateram em um grupo de troca de mensagens, depois da vitória de Donald Trump, um texto chamado, abre aspas, Trump, incerteza e futuro, fecha aspas, em que se aponta que a vitória do republicano nas eleições americanas torna urgente a necessidade de aprovação do pacote fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa é uma apuração do nosso analista Caio Junqueira, explicando para vocês que no governo Bolsonaro era igual. Os ministros têm um grupo de WhatsApp, o Lula não tem celular, mas os ministros têm e ali eles ficam discutindo pautas em comum, a necessidade de apoios públicos à atual gestão. Pois bem, o texto traz o seguinte, abre aspas, as chaves para a consolidação do projeto que nosso governo tem para o povo brasileiro estão na nossa economia, no fortalecimento dos investimentos públicos e privados, na geração de empregos com ganhos salariais, no foco em educação, para elevar a produtividade do trabalho e ainda nos programas de saúde mais efetivos e na firmeza no combate à violência, fecha aspas, óbvio, uma análise óbvia sobre o crescimento do país. De acordo com o ministro Renan Filho, que é autor do documento, para ter sucesso uma construção assim precisa garantir, e aí vem o pulo do gato, o cumprimento das regras e metas do arcabouço fiscal. E o esforço defendido pelo ministro Haddad permitirá o equilíbrio que o Brasil precisa para manter o crescimento econômico. Na sequência disso, com a vitória de Trump nos Estados Unidos, esse trabalho se impõe com mais urgência. E aí houve a briga entre os ministros, enfim, uma conversa entre eles. Tem alguns que não concordam. A Vera Rosa, do jornal Estado de São Paulo, deu inclusive uma discussão do ministro do trabalho Luiz Marinho com o Fernando Haddad, porque são visões opostas dentro de um mesmo governo.